Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma atividade muito simples para atrapalhar o alfabeto e o tema Festa de Unido. Quer saber como? Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. E se você está procurando atividades para crianças de 3 a 8 anos, acesse o primeiro link da descrição. Está com dificuldade para o seu planejamento? Acesse o primeiro link da descrição. Nesse link você vai encontrar vários planos de aula e planejamentos prontos para você utilizar com as crianças de educação contínua ou o ensino fundamental. Confira o vídeo a seguir para você aprender a realizar essa atividade com as crianças. Bom, para fazer essa atividade você vai precisar de um recurso. Primeiro eu vou te ensinar a fazer o recurso. Para fazer o recurso você vai precisar dessa folha que está disponível lá no nosso blog. tem todas as letras do alfabeto, maiúscula, pedaço de papelão, né? Para durar mais. Então eu vou utilizar um pedaço de papelão. No caso, você também pode plastificar. Vou passar a contate. Eu não tenho contate aqui nem plastificador. Então eu só vou colar aqui no papelão, tá? Tesoura, cola. E para jogar, a criança vai precisar dessas letras de EVA. Eu compro essas letras de EVA prontas na papelaria. Aqui se chama alfabeto móvel em EVA. Vende em qualquer papelaria, tá? Ou também você pode cortar as letras no EVA. Tá bom? Pronto, já recortei. Cortei, agora eu vou colar aqui no meu papelão, tá? Pronto, muito simples esse recurso, né? Se quiser plastificar, como eu já disse, pode estar plastificando. Agora, você vai dar esse recurso para a criança e as letras móveis. A criança vai ter que localizar a letra, né? Aqui na mesa. E vai fazer o pareamento. Então, aqui o A, ela vai colocar aqui em cima do A. O B, ela vai colocar em cima do B. O C, ela vai colocar em cima do C. O D, o D, em cima do D. E assim, ela vai fazendo até completar todas as letras do alfabeto. A gente vai colocar no canal aberto. Gostou? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até os próximos vídeos. O B, o D, o D, o D, o D, o D E vai colocar no canal. E aí, vamos lá. Obrigado.